Música Estamos aqui hoje em Dangers World Juntos com a Alice Oi Larinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí galerinha? E nesse vídeo nós vamos em busca dos Twisted secretos Olha só os meus Twisteds, gente Eu achei o Astro já, né? Eu consegui achar vários outros aqui Eu acho que no primeiro vídeo a gente achou o Astro lá Ele é bem raro, né gente? Aí, eu também consegui achar umas três vezes o Twisted V Uau Mas, gente, faltam esses dois ainda E diz que aquele ali é o mais secreto de todos, ó Que é a Dendy A própria Dendy E tem um jeito secreto de ativar ela Ok, então nesse vídeo a gente vai tentar achar a Dendy E também esse outro aqui, né? Vai que a gente dá sorte? Não sei se é um gato ou um cachorro O que é que tu acha disso? O que é que tu acha que é? Acho que é um gato Um gato? Parece um gato, né? Ah, eu tenho que pegar isso aqui, né? Ah, eu tenho que recolher as recompensas Olha, eu peguei as recompensas Pegou uma estria desses Que legal! Eu tô pegando, olha E eu ganho... O que é isso? Eu ganho um novo trinket Uau! Ah, eu ganhei trinket? Vamos ver os trinkets Eu ando cinco Isso é bom, hein, gente Dog plush Olha, eu ando 10% mais rápido andando Oxe, esse aqui é bom Eu acho que eu vou substituir alguns meus trinkets O sapatinho anda só 5%, então o laço dá bem mais, né? Eu vou pegar, vou tirar o sapatinho, gente Eu acho que eu vou colocar o laço, hein? Pronto Porque esses trinkets aqui a gente também comprou pra nos ajudar, né? É, vamos lá, vamos lá Ah, vamos ver a loja também, né? Vamos ver a loja? Eu consigo comprar o box team A Brightman! Vai comprando, compra todos Ah, vou comprar, gente Ela é muito legal Ok, eu vou comprar o box team Porque tem lições, né? Pra ser comprido Eita, o camarão Cara, não uso camarão Ele é horrível Eu vou comprar só pra dizer que eu tenho, gente Mas ele é muito ruim Ok, comprei todos que eu podia E os únicos que faltam são esses aqui É... Então eu te deixo aí o seu super likeinho Escreve que a nossa senhora não for inscrito E bora pra partida Ok, começa aqui Eu tô de Brightman, gente E vamos lá passar esse andar É... Eu tô de... É Roger, né? É Roger Acho que é algo assim E a Liz tá de que, Liz? Tô de Poppy Ah, a Liz tá com a Poppy A Poppy é bem boa, gente Até É Apesar de ser inicial, ela é boa Ela e o box team ali tem os status tudo equilibrado É E alguém viu quem que é o Twister dessa partida? Eu não vi ainda, gente Não, tem três cápsulas aqui, ó Eu vi que era a Poppy do Mal Vou deixar pra Liz Ai, que susto, Liz É quem é a Poppy? Ô, Tis, pega aqui a... Peraí A Liz só termina... Nossa, três cápsulas ali Essas cápsulas aqui, gente Também ajudam nas pesquisas É, dão pesquisas Pra te desbloquear personagem É, dão pesquisas É isso Vai, Tis, pega, pega as cápsulas Elas dão pesquisa, Tis É, como os andares... Tipo, se tiver a Poppy Ah, deixa que eu faço O box team no andar Ela vai te ajudar a completar a pesquisa desses, né? Ah É Aí vai dando coisa Se tiver algum raro Pode ser que ele venha pra completar a pesquisa do raro, gente Eita, tá lá Como eu e a Mel já temos a Poppy É bom deixar pra Liz, né? Isso Os que a gente já tiver A gente deixa pra Tis É Ó, já vai indo, gente Já vai indo Já vai completar quatro É Ai, socorro, a Poppy Corre, Tis Não, corre pra lá Corre pra lá Corre pra saída Não pra mim Vai, Mel Calma, galera Ah, perde uma vida Ai, eu peguei Pegou Brilhante Eita, que genial Essa fala, hein, Brighton Brilhante Ai, a Poppy tá aqui na saída de Poppy E o Boxxin também Eu vou dar um drible Eu vou dar um drible Dribble Uhul Eu não comprei nada da Dendy Por quê? Porque a gente vai desbloquear o secreto, Detona Ah, é assim, então Bem-vindo à loja da Dendy Eu tenho ótimos itens É, a gente não vai comprar nada, Dendy Desculpe É, diz que se você não comprar três vezes Ela vai ficando... Eu acho que a cada vez que tu não compra Ela vai ficando mais braba, gente Ela vai ficando braba Não, vamos comprar Ah, sem itens Tudo bem, eu volto depois Ela tem uma alavanca lá dentro Ela tem uma alavanca? É, pra ela descer e subir É, né? Ok, vamos passar o próximo andar, gente E ela volta depois, né? Ela vai um sim e um não É Ah, que susto Ah, isso é muito rápido Eita Que susto que eu levei, nossa Ele tá atrás de mim Não vem em mim Tem o camarão O problema da Brightner é que ela é descoberta muito fácil, né? É, eu não sei bem como é que funciona isso Mas diz lá que ela brilha muito É verdade E é difícil ela se livrar dos perseguidores ali, dos Twisted Ô, Tice, ô, Tice Aqui tem uma cápsula, vai pegando Tá, eu tô fazendo aqui um... Aí você vai ganhar poderes também Um negócio Tá, eu vou deixar as cápsulas então Ali você vai recolhendo Eita, eu tô vendo o Detona lá Matando o trabalho, Detona Eu tô me escondendo na Bola 8 Não vem pra cá Qual que é o nome da Bola 8 mesmo? É, Toodlers Ah, Toodlers Eu gosto de chamar de Bola 8 É, Bola 8 é bem mais fácil do que Toodlers Igual aquele bicho lá de Gravity Falls Ah! Eu não lembro disso Ah, Bola 8 Tá certo É Tem um monstro lá que é chamado de Bola 8 Eita, faz tempo que eu não vejo Ai, ai, socorro Eu tô com uma vida, eu vou morrer, eu vou morrer Oxi Uuuu Ó, a Dendy vai voltar Vamos ver o que ela tem a dizer Uau Ó a cara dela Ah, vocês não podem estar segurando essas fitas pra sempre Vamos lá, comprem Ela tá meio... É, ela não tá gostando que a gente tá pegando as fitas Ó, não comprem, não comprem Não tá gastando A gente tá com muitas fitas aqui, Dendy Mas a gente tá economizando, sabe? O que ela vai falar quando sair? Amigo? Ela ficou triste Ela acha que a gente tá ignorando ela Eu tô com uma caixa O Vi, o Vi, o Vi, o Vi, o Vi Ah, não, cara Encontramos a Vi Ah, no andar 5, é sério? Ah, no andar 5, já veio ela Aham, é muito raro isso Ai, eu tô com medo Eu vou fazer um aqui, ó Eu vou usar o meu... O meu bônus Ah, cara Ah, não Isso atrapalha muito Foi muito engraçado a gente indo pro lado gritando e pro outro gritando Ah, daí vira Ah Ui Ô, Mel, eu vou deixar um no início aqui quase pronto Isso, porque é uma técnica que a gente aprendeu aí enquanto a gente tava pegando o XP, gente É Que daí... Ai, ele tá vindo pra cá, Tícia Olha que legal Cuidado, calma Porque daí o pessoal faz o último que tá perto da saída Ah, ele me viu Dá tempo de todo mundo escapar Corre, Mel Ah, mas se ele me ver eu ganho XP, né? Eu ganho pontos de pesquisa, então Gente, ele deixa pegada Ai, ele me viu Aqui, ó O Detonation no início Antes usa o chocolate e as coisas pra correr E ele coloca esses negócios na tela pra atrapalhar Vem, Tícia, vem, corre por aqui Pega as cápsulas no caminho Nossa, que medo Eu quero fazer a pesquisa dela também Eu tô num lugar muito ruim É, tem que ser perseguido Tem que ser perseguido pra fazer a pesquisa Ela tá na saída, não Eu vou deixar ela me ver, então Ok, deixa ela te ver, distrair ela Ah, a camada Ah, já é a última Vai Detonation, vai Detonation Cara, ela é rápida Ela é? Meu bonequinho é lento Tô fazendo a última, daí depois vocês fazem aquela incompleta Ah, você tá na última? Aham Tá, daí só tem a do início É Ah, ela tá vindo pra cá A Vi Cuidado E daí já vai vir a Poppy, né? Não Pela terceira vez Ah, é verdade Aí ela tá aqui A Poppy A Poppy A Dendy A Dendy Aí ela vai ficar chateada Cuidado, Tícia Bú Tá aqui atrás Ai, susto Vem, né A gente tá indo bem Você quer que eu faça, Tícia? O meu é mais rápido Faz, né Faz, né Tícia, vem pro início Vai, vai, vai Vai rápido O camarão tá vindo Ai, cara Por favor, camarão Não atrapalhe a minha máquina Gente, porque o da Tícia Ele, apesar de ser rápido E escondido Ele faz mais lentinho a máquina, né? Ah, Alice Vem pra cá, pra trás Vem pra cá Não, ai, não Por quê? Por que ela tá aí? Ai, eu não vi ela Eita Fica atrás, fica atrás Eu fiz Ai, nossa Eu fiz, gente Agora ela vai vir pra cá Faz, Alice Faz Vem pro início, meu Aí eu vou dar a volta Não, calma Ela tá passando aqui Vi Não faça isso Vi Vi Meu, Alice já tá fazendo Não, não faz mal Passei Ela tá voltando Eu acho que ela vê nossos passos, ó Porque ela vai e volta Escapou Escapamos Escapamos Calma aí, ó A Dendy vai aparecer Não comprei nada Vamos ver o que ela vai falar Dendy Eita, ela tá braba Não Me Ignore Ela tá braba Olha Dá as costas pra ela A gente tá aqui, ó De costas Nem estamos vendo Vamos ver o que ela vai falar Tem alguém aí? Alguém? Ai, gente Vocês gostaram daquele chocolate Que eu achei no chão Ah, eu gostei Nossa, amei Ai, tava delicioso, né? Ai Eita, ela tá braba Ela tá muito braba Ok E agora Ela pode aparecer aleatoriamente, né? É, não quer dizer que vai vir no próximo Pode ser no 13 No 14 Vamos ouvir a musiquinha Ah, não Blackout Ainda bem que a Mel tem o poder, né? Gente, eu vi um Eu vi um bicho com luz vermelha Antes de... Ninja Light Tem um twisted só Ah Tem dois Dois? É, tem um na direita Tem um na esquerda Com todos Ah Cuidado, Alice Ih, pegou a Alice Agora eu tenho que correr, gente Vem, gente Eu ilumino o caminho Me segue Vai, Mel Se espalhem Eu tô correndo Eu não sei pra onde Isso aqui parece uma cozinha Que legal Não, vem pra cá Ok Ai, cara Ai, que som é esse? Ela tá atrás de mim Ah Eu já achei três máquinas Cara, o Blackout Eu ainda falei que som é esse É horrível Ah Não, por favor Por favor Tenha dó de mim Eu sou só uma lâmpada Tô fazendo uma máquina Tudos, eu te odeio Tudos O Tudos é muito rápido Tudos Ah, ele tá aqui Comeu Detona, me ajuda Ah Ah Socorro Eu vou morrer Minha estamina Tu vai nada Tem três coração Gente, eu vou terminar a máquina aqui Termina, termina Ah, me viram antes de eu terminar Não tem como ativar Não Falta 22 segundos Alguém me ziu Ah Corre pra longe Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Não, é que eu tenho três coração Eu vou conseguir Corre Foge Foge, foge Ah Tô sem estamina Tô correndo pela minha vida Ah Literalmente Todas, você me mordeu Ah Não compre nada da Dendy Se ela vier Ela vai tá braba Ela tá braba Apenas Comprem algo logo A gente não vai Dendy Oi, Dendy Ei, nem tem curativa aí Tem nada de bom Ela quer as fitas, gente Por que será que ela quer as fitas? Será que as fitas tem algo importante na história? As gravações? Gente, eu tinha visto um papel que a foca era o animal da florzinha Ah, verdade Ela falou Ah, que seja E tu ganhou Ô, barulho É a Dendy É a Dendy É a música da Dendy Ah, não Olha lá Meu Deus Ela mata em um hit só, né, Detona? Ela mata em um hit A gata rara A gata rara Eu preciso dela A gatinha Nossa, que sorte Já pensou Você tem o Vi também? Eu não quero mais nenhum, não Tá bom, gente É, tá bom, tá bom Será que tem o Peeble? Ah A gata tentou me pegar Ela estica o braço A cauda, né Sua gata malvada Bom, pelo menos já contou pra missão dela, né É verdade Calma, Detona A gente tem que ser perseguido pela Dendy A gente tem que ser visto por ela Pra contar pra missão Detona Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ah, não Vai tu Tá bom Eu vou ser visto por ela Eu vou ficar só olhando Cadê ela? Tá lá, ó Na esquerda Eu vou ir fazendo a missão Enquanto ela vem, ó Ela tá vindo? Eu vou fazer esse aqui de trás, ó O bom é que tá tudo perto, né Cara, se eu for pego pela gata e morrer Antes de eu fazer a missão Ela vai ser triste, hein Eu tenho um botão, ainda bem Será que eu consigo ir mais fundo? Cadê ela? Ah, gatinha Detona Vou deixar ela me ver Não Não matou, não matou Eu vi a cauda dela Ah Oh, meu Tu tinha que ser vista Ela tá voltando Ela tá voltando Dá a volta A Dendy tá ali, ó Tá, eu vou ser visto pela Dendy Eu vou ficar aqui atrás Eu vou ficar aqui atrás Ah, Tice Vamos torcer pro Detonar morrer Oi, Dendy Eu sou seu amiguinho Ela tá dando a volta aqui Dendy Eu te ignorei Desculpa Eu sou amigo Vou me esconder aqui Ah, ela não é tão rápida Ainda bem Ufa Ok, agora é a minha vez Ah Mas ela não para Que? Ah, parou, parou Quem é a Dendy boazinha? A florzinha é boazinha Ela veio pra cá Dendy Dendy Aaaaa Corre Vou usar o botão Eu vou usar o botão Tô com medo Aaaaa Gata A gata Ah, não, cara Nossa Tá cada uma de um lado Galera Não precisa disso tudo também, né Eu só tava brincando Não me vê Será que ela vê através disso aqui? Ah, a gata vê, né É claro que a gata vê Pegou Tô com um coração Ah, já era Mas não faz mal, gente Se eu morrer pra Dendy Eu ia morrer de qualquer forma Oh, Dendy, tá aqui Ah, aaaaa Eu me vi Dendy boazinha Dendy boazinha Foge, meu Aaaaa 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 Eu não sei de quem correr Não, gata Gata Aaaaa Zig-zag Aaaaa Não Não Eu morri pra Dendy Tu morreu pra Dendy ainda Gente, era impossível Era impossível, tá Nossa Eu tô fazendo o último Vamos ver o Detona Vamos ver o Detona Tá, só ver onde tá a gatinha Que ela pega de longe O meu tá calculando Ok Ahn Nossa, eu queria muito essa gatinha, gente Pra jogar Corre, Detona Corre, pai Ela tá lá Ela tá lá Ela vai pegar de longe Vai, Detona Escapei Detona foi o único que sobreviveu Vamos ver se a Dendy aparece Oi, Dendy Você tá mais calma Ah, vamos Vamos ver Vamos dizer que você não viu nada Que é isso aí Ela tá feliz, ó, agora Ela já usou toda a raiva dela na gente, né Ela te contou a raiva A Mel foi o exemplo Tipo, se você não comprar Vamos ver o que ela fala Ah Algumas fitas Não se preocupe Tenho certeza que você não vai O quê? Comprar nada? Eita Ela quer muito essas fitas Comenta aí embaixo se vocês têm alguma teoria Do porquê que ela quer essas fitas É Bom, gente Vamos ver agora o que a gente conseguiu Nessas partidas Uau Desbloqueou a Dendy Olha A gente desbloqueou a Twisted Dendy Só 5% Mas já é um começo, gente Eita E também pegamos pontos do Vi, né A Mel pegou mais É a Vi ou o Vi? Eu não sei Acho que é a Vi E tem essa gatinha aqui Que eu também peguei alguns porcento E agora só falta Esse gato, cachorro Não sei É o Twisted Peeble Sei lá Ô Mel E tu acredita que com esse da lupa Tu ganhou 5% na Dendy Eu ganhei 28% O quê? Ganhaste tudo isso? É porque eu ganhei o dobro por achar ela E mais as cápsulas que eu peguei no mapa Esse aqui ganhou o dobro Olha aqui O quê? Naquele cartaz tem a florzinha com a foca Olha Ah, verdade Olha É o pet dela É foca, cachorro ou gato É uma foca, um cachorro ou um gato Uau Então a gente só não encontrou dos raros Aquele gatinho Porque a Mel já tinha achado o astro, né? Pois é Ei, e eu acho que vão chegar mais personagens Porque olha lá em cima Aquele cartaz É Eita, tem um monte Tem muitos personagens Tem o rocambole Tem um moranguinho Tem uma fadinha, uma borboleta Tem um bonitão lá de topete Tem um moranguinho Eita, ele tem um topete Eita, tem vários Tem até um cachorro quente E eu acho que a gente não pode comprar nenhum desses, né, gente? É Ainda não Então é isso foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É, tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, pessoal Tchau, galerinha